Sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus a fim de proclamar-lhes as virtudes daquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. O que ele propõe? Propõe no capítulo 2.1, despojando-vos de toda maldade e hipocrisia. Para quê? E aí está o imperativo, desejai atentemente com crianças que têm nascido o quê? Que você cresça para a salvação, você desenvolver. Então você tem salvação do passado ou salvação imediata, você aceita Jesus e todos os pecados são fortuados. Salvação do presente ou salvação contínua, que isto é Romanos 12.1 e 2, salvação imediata, Atos 2.21, Romanos 10.9 e 10. Salvação do presente ou salvação contínua, Romanos 12.1 e 2, Hebreus 12.14, que é santificando, mudando-lhe a vida pela palavra, Atos 2.22, que foi salvação do futuro, em Hebreus, em Tessalonicentes, quando você vai ser tirado ou se ela solteira da presença do pecado. Mas aqui Pedro, ele declara que Jesus é a pedra rejeitada pelos homens, a pedra de esquina rejeitada pelos homens, mas é a pedra que vive. E ele termina, por causa desse Jesus, nós que andávamos em trevas, na ignorância, como lá no capítulo 1, nós lemos, agora nós andamos, somos feitos, rasteleita, sacerdócio real, glória a Jesus, irmãos. Glória a visão cristológica de salvação de Pedro maravilhosa, glória a Deus.